E aí galera, bom dia, já tô vazio, agora é só ir pra casa hein, 11h20 da manhã, quando eu vi a rota do sol, estado do Rio Grande do Sul, estamos passando aqui próximo da cidade de Caxias do Sul, hoje dia 3 de outubro de 2014, com a temperatura de 19 graus, vou fazer um trajeto diferente aí, acho que eu não vou pelo litoral devido hoje ser sexta-feira né, então corre um grande risco de eu pegar o alto descongestionamento pelo litoral, então eu vou aqui por cima pela Serra Gaúcha aí mesmo, vou pegar aqui a Bacarias e tal, eu tô em Prado, ou se não vou ali pro São Marcos, aí Santa Cecília, Ponte Alta, Catanduva, a 116 né, na verdade, a BF116, já descarreguei, tô subindo vazio, tudo correu certo, nenhuma avaria na mercadoria, 100%, estamos saindo aqui agora, mais feliz de pintinho no lixo né, férias, a férias é bom né, de um lado, mas no outro mês se quebra todinho, se você não souber administrar, porque a gente trabalha salariado em comissão, no outro mês não tem salário né, nem comissão, daí lascou, você leva uma sorte porque eu pego férias logo no outro mês, vem o 13º né, daí não fica tão prejudicado, mas tem que tomar cuidado, senão você se lasca todinho, então galera, eu tô aqui na rota do sol né, logo mais aqui na frente eu vou sair, vou pegar no sentido do Atalho Prado ali, ali pro São Marcos é meio chato viu, vem no time curupinho, muito estreitinha, pista, apesar que aqui pelo Antônio Prado também não é lá essas coisas né, mas, vamos arriscar, vamos embora, aqui é litoral rapaz, final de semana, olha, pode ser que dê tudo certo, mas, de repente eu pego uma, uma jaca ainda aí, já viu né, agarrado lá, eu vou arriscar por cima aqui viu, é mais pesado, é mais, chatinho aí, mas, é melhor ficar por aqui viu, não vou arriscar e sair por baixo lá e pegar um grande convencionamento, principalmente ali, Florianópolis, esses lados ali, então galera, aqui eu saio da, da rota do sol, vou pegar um trechinho aqui da, da rodovia, e vou, sentindo o Antônio Prado, a rota do vinho aí, e um abraço pra vocês aí, uma boa sexta-feira, tudo de bom, chico bacanizado, deixa eu encostar aqui pra me tirar meu equipamento, valeu galera.